A paz do Senhor, meus amores. Ei, escute, só escuta. Tu tá perguntando a Deus por que o vale, né? Tu tem dito, mas Senhor, é o vale da enfermidade, é o vale do pão, é o vale da roupa, é o deserto. Ei, tu é vaso ou tu é osso? Se tu é vaso, se levante. Tu dissesse que não faz mais nada pra o dono da vida? Te levanta, vai no presídio, prega pra teu filho, teu esposo, ganha pra Jesus, profetiza. Porque se tu és profeta, tu irá profetizar. E a boca do profeta só sai mensagem boa. Eu quero te dizer nesta manhã, seja profeta de Deus, seja boca pra que Deus use e faça acontecer nessa terra. Eu quero te dizer pra você nesta manhã, esta enfermidade, tu tem falado todo dia, eu tô no vale da humilhação, no vale da doença. A enfermidade tem me assolado, eu tô passando no deserto, deserto é escola, minha benção. Mas o Senhor disse, se tu é vaso, te levanta e profetiza. Mas se tu for osso, vai continuar no vale. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Comenta, compartilha sobre este vídeo em nome de Jesus.